E aí pessoal, aqui é o Matuera e bem-vindos galera de volta a Oxygen Not Included e olha aqui que coisa linda, não é isso aqui não, isso aqui é o Herbert que dominou o trabalho de arquiteto, tá, vou deixar eles aí, o Fencer podia passar a ser um artista um pouco melhor, Lucas podia talvez... Tirar um Office Boy também, ele já é Office Boy, mensageiro pra carregar mais coisa né, quanto mais emprego eles tiverem melhor, mais na mesma área. Bom galera, olha a coisa linda isso aqui ó, tá funcionando, meu esquema né, eu deixei rodando aqui por uns dias, uns ciclos e ó, a gente tá tirando o petróleo agora 32.6 e diminuindo aos poucos e o petróleo tá voltando a 17 graus. Isso porque eu ainda aumentei uma coisa aqui, né, porque eu esqueci que a minha solução de resfriar esse líquido já tá dentro do próprio sistema, então o próprio sistema já resfria esse líquido aqui. Então essa água poluída tá a 42 graus, esse negócio não está sobreaquecendo, esse resfriador aquático tá a 50 graus, é uma coisa maravilhosa porque ele tende a chegar em 120. Eu acho que ele vai subir aqui a temperatura sim, mas eu tô resfriando com o próprio... Ó, antes tava chegando aqui a 14, já tá chegando a 12, tá saindo a 17. Isso aqui ó, tá diminuindo, tá a 31 agora. Então aos poucos isso aqui vai diminuir, quando isso aqui tiver frio o suficiente, nota que a temperatura tá bem fresquinha. Quando tiver frio o suficiente, aí eu vou ligar o sistema de cá e eu já fiz uma alteração na válvula aqui pra poder ligar o sistema de cá também, pra começar a resfriar a minha base, né. Mas isso vai demorar um pouquinho porque como eu disse, eu preciso que a temperatura aqui esteja muito baixa desse petróleo, porque quando eu ligar pra passar por aqui, ele vai demorar mais pra voltar, então ele vai aquecer mais o petróleo lá dentro. Enfim, né, e assim vai. Eu acho que eu tenho que chegar a um ponto que eu vou ter que tomar cuidado pra não resfriar demais o petróleo. O bom de fazer isso aqui com o petróleo é que o petróleo tem uma... É... petróleo bruto. Ele tem um coeficiente... Agora eu não lembro mais qual que é o... Eu sempre confundo os dois valores. Deixa eu lembrar... É... deixa eu ver aqui onde eu... Tá. Então, quanto maior a capacidade... a condutividade termal, a condutividade térmica, ele absorve o calor mais rápido e quanto maior o calor específico, ele pode absorver mais antes de aquecer, certo? Então, basicamente, a capacidade... a condutividade térmica dele ser 2, é... Em comparação, por exemplo, com o hidrogênio, que é... Dos gases, o hidrogênio é o maior, que é 0.168. Ó, 0.0146. E aí, o oxigênio é 0.024. Então, o hidrogênio, ele tem 0.168, que é uma condutividade térmica boa pra gases. Mas se você usa o petróleo, é, tipo, 20 vezes maior. Não, 10 vezes maior. Um pouco mais de 10, né? Mas a quantidade térmica é bem maior. Ou seja, ele vai absorver e, consequentemente, resfriar a área em volta bem mais rápido. Tá? Então, é muito melhor fazer com o petróleo, porque ele resfria mais rápido, né? E a gente pode usar esse refriador aquático aqui, que também fazem o serviço muito bem. Se tiverem imerso em líquido... E se não tiverem imerso em líquido, você tá lascado que isso aqui vai derreter a área em volta, né? Então, beleza. Ó, já tá voltando a 16, já tá saindo a 30. Daqui um pouquinho isso aqui vai ficar bem geladinho. E essa... Essas áreas aqui vão começar a se resfriarem, né? Vamos ver aqui, ó. O gerador de gás natural tá a 36 graus. 36.6 agora. Daqui um pouco, 36.5. Vai demorar um pouquinho pra resfriar. Mas vai dar uma resfriadinha, né? É... Eventualmente, eu vou trocar esses canos aqui, esses canos de líquido, por cano de líquido radiador. O problema do cano de líquido radiador é que ele é feito de ferro refinado, né? De metal refinado. E isso aí acaba com a nossa vida, porque eu vou ter que refinar muito ferro. Pra lá refinar muito ferro, eu preciso refinar mais um pouco. Minha... Ah, eu tô no modo... É, eu tava no modo debug sem querer. Ahn... Então tá aí, né? O sistema funcionando, beleza. Esse meu... Esses meus... Removedores de carbono, eu deixei os dois ligados. Pra tirar, porque o carbono aqui tava... Só com um desses aqui, o carbono tava muito... Que é muito carbono aqui, resumindo, né? Eu vou... Eu pretendo fazer uma outra usina dessa aqui do lado. E aqui... Nosso gás natural tá começando a acabar. Certo? Inclusive eu podia analisar isso aqui, né? Vou mandar analisar. É, eu vou ter que deixar o Thiago passar. Ahn... Como é que fala? A pressão aqui tá diminuindo bastante. Né? Eu tô usando muito... Mas é porque também eu parei de... Colocar água suja aqui, ó. Eu tô pretendendo fazer o seguinte. É... Com a água suja que tá vindo daqui... Que agora a gente terminou, na verdade tá sem energia, porque... Eu desliguei. É, eu desliguei. Ahn... Qual é a energia que tá vindo daqui? Ah, falando isso, eu quase que terminei esse negócio. Eu acho que terminei, na verdade. Agora, aqui tem um pouco de oxigênio poluído. Eu tenho que tirar esse... Essa terra poluída daqui. E daí? Essa terra aqui também. Onde que eu tô colocando terra poluída? Era aqui? Era pra ser. O pessoal se mijou porque eu tava sem água. Eu continuo sem água. Ah, é óbvio, né? Eu desliguei isso aqui. Tenho que ativar isso aqui de novo. Eu fiz um outro sistema aqui também, ó. Coloquei uma válvula pra que essa água aqui, suja, ela caia nesse lugar. E isso me dê água limpa pra colocar aqui. Enquanto eu não puder tirar a água limpa daqui, vai ser meio chatinho de resolver. É... Eu vou ter que fazer esse sistema. E também resfriar essa água com o meu... Meus canos de petróleo, eventualmente, né? Sério, esse negócio de petróleo aqui tem um poder... Vocês não tem ideia... Ó, o petróleo já tá saindo a 28 graus, tá voltando a 15. Vocês não tem ideia do poder desse petróleo. Ele pode resfriar muita coisa na base. Muita coisa mesmo. É... Então, passar por aqui é uma possibilidade, né? A gente pode passar aqui, resfriar essa água e usar essa própria água aqui pra, por exemplo, jogar aqui dentro. Porque no momento é impossível, né? Se eu jogar essa água lá, derrete minha base toda. Não dá pra gente fazer isso aí. Ah... Por ter mexido aqui, o Claudio ficou com um pouco de... O Claudio e o Hercatri ficaram com a imunidade meio baixa, mas não dá nada. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar a carne. E tanto de mucura, né? Não preciso desse tanto de mucura aí. É... Tá começando a ter muito hidrogênio aqui. Vamos fazer o nosso sistema de... Gás. Gás aqui. Gás aqui. Joga pra lá. Conecta aqui. E aí, o que não for hidrogênio... Vou fazer um outro... Outro filtro. Eu nem sei, na verdade. Esse aqui é o lugar ideal, porque... Bom... No momento vai ser. Coloca outro filtro. Daí a gente vai filtrar... Daí a gente vai filtrar... Posso soltar... O resto das coisas aqui. Vou filtrar o dióxido de carbono. Jogar aqui. Com uma saída de gás de alta pressão. Graças ao plástico que a gente tá pegando dos Drex, né? Eu tenho plástico. E aí, aqui pode ser uma saída de gás normal. Eu não quero muito hidrogênio aqui, né? Vou ter que fazer um sistema de automação... Pra um sensor de ar. Sensor de ar aqui. Até bom ficar mais perto... Pra economizar um pouco de cabo automatizado. Acho que o que eu vou fazer, na verdade, é uma válvula. Uma válvula não. Um interruptor de... Interrompedor de gás. Podia ter feito do lado aqui, né? Pra economizar ainda mais, mas... Dá nada. Tá, então se fizer isso aí tudo... Vai funcionar de boa. Aqui a gente vai pegar o hidrogênio pra passar. Aí, eu vou precisar de energia aqui. Esse negócio vai começar a fritar energia, hein? Vai começar a gastar mais energia do que ele... Muito mais energia do que ele produz. Cara, isso aqui já era pra estar desligado há muito tempo. 40 watts que tá usando agora de 580. Basicamente, tá usando só pras lâmpadas, né? Mas, esse aqui vai usar muito watt. Temos um circuito sobrecarregado aqui. É... Ah, é. Esse circuito aqui, infelizmente, ele tá sobrecarregando. Por isso que eu coloquei essa coisinha ali pra desligar. Preciso de ter... Preciso de ter uma outra fonte de energia daqui. Pra esse negócio. Vou colocar um negócio de carvão aqui. O problema é que... Vou colocar um negócio de carvão. Já vou fazer uns churrasquinhos. Ah, eu preciso de pimenta. Dá pra fazer o que aqui? Omelete? Dá pra fazer alguns? Toma frita. Tem que fazer logo minha plantação de... De pimenta coquinho. Eu acho que eu vou fazer aqui. Apesar de que eu queria fazer outra planta dessa. É sério, eu tô com medo... Do meu gás natural ir embora. Eu tô com medo não. Ele vai embora daqui a pouco. Esse aqui eu não preciso de mais água aqui não. Posso encher... Eu posso colocar essa água indo pro outro canto ali. Pra cá. Desconstruir isso. Quer dizer, desconstruir isso... Não. Bom, quando alguém construir isso aqui... Tá. Agora eu tenho que tomar cuidado. Essa água que eu tô trazendo de lá... Ela vai acabar virando água aqui. Tá sendo redundante. Eu queria que essa água que a gente viesse de lá... Vamos fazer assim. Vou colocar um canto de líquidos aqui, ó. É aqui? Não, tem que ser aqui, né? Tá. Vou desconstruir esse negócio. Vou conectar esse... Coisa aqui. Porque aí eu posso trazer líquido. Mano, o que que você tá... Tira aqui, filhão. Eu não quero que vocês... É... Ficar abrindo isso aqui pra tirar aquilo ali, não. Tá doido. Eu queria, na verdade, que alguém analisasse. Ah, já foi análise completa. Ganhando pressão e rompe em um segundo. Ah, ele tá com sobrepressão. Por isso que ele não tava emitindo, né? Gás natural antes. Tava dependendo só disso aqui. Mas tudo bem. Contando que a sobrepressão continue... Eu tô de boa. É... Então. Aí eu faço o cano. Eu preciso desconstruir isso. Faça o Herbert também. Tá. Tiago, você já... Quer dizer... Cadê o Tiago? Já não pode mais entrar. Faça só o Herbert. E eu quero que vocês tirem esse... Essa ponte de líquidos. Antes de todo o resto. E aí a gente vai conectar isso aqui aqui. Ah, já tá... Já é fácil conectar assim. Porque aí aqui em cima... Eu posso falar que vai passar... Um pouco de água. De água poluída. Pra cá também. Eu acho que não está passando. Porque aqui em algum momento... Deve estar bugado. Isso aqui deve estar bugando. Bom. Daí eu não vou parar de emitir gás natural. E a minha água limpa. Está emitindo aqui... Constantemente. Beleza. Como é que está a minha temperatura do lado do petróleo? Só... O Herbert. Herbert, ele pode passar por aqui? Todo mundo pode passar por aqui, né? Tá. Minha temperatura aqui está saindo a... 24 graus. Voltando a 12 graus. Negócio aqui estava a 35... 35 ou 34. Agora já está a 33. Ou estava a 36, não lembro. Aos poucos está resfriando. Você vê que essa área aqui já está bem mais fresca aqui em volta. Ó, o petróleo está saindo aqui, ó. Está saindo da máquina a menos zero graus. Coisa linda. Acho que já está na hora da gente abrir essas válvulas. Bora abrir essa. Ficar essa. Vamos ver este petróleo. Então, eu fechei a válvula, tá? Ah, é porque essa aqui não estava aberta? E vamos ver este petróleo agora fluir. E resfriar um pouco essa parte. Aqui ele já está... Ele estava chegando a 6. Aqui ele já está 10, 12. Ele vai começar a voltar para cá bem mais quente, né? Mas eu também vou tirar mais petróleo daqui. Então, vai ter menos petróleo para... Vai ter petróleo mais frio... Não, menos petróleo. É, a temperatura vai subir um pouquinho, né? Não vai ficar mais a 20 graus. Mas, depois de um tempo vai normalizar e vai voltar a ficar bom. Então, o petróleo aqui está voltando a 22 já. Isso porque está aqui no meio do caminho. Aqui provavelmente vai chegar a 30. Mas, novamente, vai resfriando aos poucos. Querendo ou não, já vai adiando isso aqui. Seria legal a gente colocar também algumas placas de difusão térmica, né? Para ajudar a resfriar. Só para ter ideia. Está voltando aqui nem a tanto, né? Está voltando a 25. Antes estava voltando a 12. É, vai aquecer um pouquinho. Por um tempinho, né? Depois vai... É, nem tanto. Aqui já está a 27. Está pegando a 26 aqui, ó. Essa água está voltando a 23. Está voltando mais fria do que está pegando. Mesmo agora, né? Claro, está saindo a 0 graus ali. Mas, beleza. Isso aqui vai funcionar por um tempo. Depois eu vou ligar essa parte, desligar essa parte. Aí vai passar aqui na água. Estou com vontade de fazer isso agora para acelerar esse... Essa queda de temperatura aqui. Para você ter ideia, aqui a temperatura já baixou. Eu não sei por quê. Eu não sei como que a temperatura baixou. Eu não sei se foi porque eu fiz esse bloco de absalita vários episódios atrás. E aí a temperatura aqui não está mais chegando. Eu não sei se é por causa do hidrogênio que está chegando aqui a... Mais fresco. Então, aí eu coloquei isso aqui para sair bem pouquinho o hidrogênio. 35 gramas por segundo só para dar um... Um up nesses... Nesses carinhas. Eita, eu estou sem alga já? Oh, oh, oh. Preciso de mais alga. Tinha um monte de alga aqui que eu já peguei tudo. Meu Deus. É, eu estou enrolando a produção do meu oxigênio. Mais alga aqui? Tem aqui, é bastante alga. Só que como que eu vou acessar lá é o problema, né? Eu lembro que tinha mais um pouco de alga aqui para cima. Deixa eu passar aqui, tem um pouco. Vou passar o tempo porque... Aí outra, eu quero que tiver... Ativar se tiver abaixo. Beleza, é isso mesmo. Aí aqui... Faltou duas coisinhas básicas. Uma é a saída de gás. A outra é isso aqui, filtrar... Bios de carbono. Ah, é claro. Ah, para construir isso aqui eles vão... Ah, não, eles conseguem acessar sim. Beleza. Então, cheio de hidrogênio aqui. Meus rex vão ficar felizes. A escama deles vão crescer. Eles, infelizmente, são selvagens ainda. Mesmo com a estação de tos aqui, né? Mesmo isso aqui sendo um estábulo. Eu acho que para eles não serem selvagens, eles precisam de comer, né? Eu ia resfriar esse hidrogênio aqui antes. Mas para resfriar esse hidrogênio vai ser... Complicadinho. Ah, e aqui não vai funcionar do jeito que eu estou querendo. O hidrogênio vai vir para cá. Esse aqui só vai bem depois quando o hidrogênio acabar. É, eu vou ter que fazer outra... Outra bomba aqui. Na verdade, outra bomba não. Eu tenho que achar um lugar para botar esse hidrogênio. Aqui está muito hidrogênio. Da onde está escapando esse hidrogênio? Será que é só daqui? Aquele hidrogênio lá, eu podia fazer uma solução resfri... Para resfriar algum lugar, né? Ó, a água aqui já está chegando... Deixa eu ver. 19 graus. Já está resfriando bem mais. A temperatura aqui está bem melhor. Isso aqui não tem muita temperatura alta, né? Tipo, não está... Não está ativamente esquentando muito essa área. Então, chega a hora da verdade. Vamos fazer... Isso... Com isso. Olha lá. Pronto. Agora, o petróleo está saindo aqui a 11 graus. Vamos ver esse petróleo resfriar. E aí, depois que chegar aqui, aí vai ser a complicação que eu vou ter que usar isso. Eu vou ter que passar isso aqui na maior parte da base, né? Inclusive, aqui na plantação. Mas vamos ver já, ó. A água está chegando aqui a 18 graus. Ela está entrando nesse sistema a 10. Só que ela já ganhou 8 graus, mas está diminuindo. Ela está a 16 já. Já está bem mais fria. Porque está pegando a temperatura aqui bem. E aí... Põe a temperatura aqui, ó. E um pouquinho essa água vai começar a resfriar. Essa água que está hoje a 39 graus. E vai continuar a chegar a 39 a 40 graus, né? Tipo, alguma coisa assim. Vai resfriar. Vai ser uma maravilha. Esse resfriamento de petróleo demora um pouquinho para fazer, né? Como vocês viram. Mas vale muito a pena... É... Fazer uma... Configurar um negócio desse na base. Porque é rápido. O do hidrogênio é interessante, mas é demorado. E a... E outros sistemas e tal. De fazer... De você fazer geração de oxigênio. Resfriar para o oxigênio é impossível. Tipo, igual aqui. A gente tem o oxigênio saindo até friozinho. Mas ele não está aqui para resfriar a minha base. Entendeu? Ele está aqui só para... Só para dar oxigênio para a minha base mesmo. Além disso, eu preciso... Trabalhar mais no oxigênio, né? Estou achando que eu vou copiar isso aqui. Aqui em cima. Fazer uma outra dessa. Só que eu preciso de ter semente planta do frio. Ai, ai. Vai ser mais complicado de fazer isso aí do que... E eu ainda tenho muito petróleo aqui. Com um pouquinho de petróleo... A gente já consegue ter muito... É... Muito resfriamento, né? Aqui já está chegando a 23. Mas está bom. Antes estava chegando a 27. E é claro. A temperatura disso aqui vai... Vai cair cada vez mais. Estava chegando aqui a 10. E aqui estava chegando a 18. Aqui já está a 14. Aqui continua a 10. Porque aqui, como eu liguei essa parte lá... Aqui não vai... Aqui vai demorar um pouquinho mais para voltar para 0. Menos 1 e tal. Aqui também não está resfriando muito. Porque eu não fiz tanta serpentina, né? Eu fiz serpentina um pouco mais light. Aqui podia ser absalito também. Essa rocha ígnea aqui é muito quente, né? E o gás natural está acabando. Ah, você já fez o... Já, mas... Por que que isso aqui não está? Ah... Por que que não está passando... A válvula para cá? Se eu diminuir... Se eu fechar essa... A outra fica aberta. Vamos lá, Jô. Coopera comigo. O problema é alguma coisa na saída aqui. Deve ser, né? Acho que é por causa disso aqui, ó. Eu vou até desconstruir isso. É o único... Problema que eu vejo. Tem isso aqui também, mas... Cara, está 0 controle de fluxo. Energia? Não. A gente está começando a ter um pouco mais de água. Acho que dá para a gente desligar isso aqui. É... Não dá. Não sei qual que é o problema aqui. Não sei por que que está bloqueado. Eita, meu cachorro está morrendo ali fora. Já vai. Aí, funcionou. É... Algum dupe precisa vir aqui e mexer na... Na válvula, né? A válvula não funciona... Sem interação. Precisa de alguém ir lá e... É... Regular ela. Por isso que não estava funcionando. Bom, vamos lá. Eu deixei rodando aqui enquanto eu fui lá nos cachorros. A temperatura subiu um pouquinho. Subiu um grau aqui. A temperatura que está caindo. O petróleo. Está saindo aqui a 2, 3. Mas eu acho que com o tempo... A gente vai ter... Essa temperatura vai cair aos poucos, né? Vai resfriando aqui. Um pouco mais. Essa parte aqui... Não está resfriando tanto, né? Tipo, tem alguns lugares aqui que estão bem frescos. Esse gerador aqui está 25. Esse aqui está bem demorado para diminuir a temperatura. E esse aqui também. Eu acho que é por conta da proximidade, talvez, dessa água. E dessa rocha ígnea e tal. Dessa parede aqui. Aqui já está bem friozinho. Já está 20 graus o oxigênio que está em volta. E... E aqui, né? A gente vai... Vai demorar um pouco mais. Não tem tantos canos. Eu pretendo colocar mais desses canos aqui, ó. Aqui também. Eu pretendo colocar mais cano aqui. Então, assim. Vai ser um trabalho de... De muitos períodos. Porque... E muitas modificações. Porque eu vou ter que desligar. Para fazer isso aqui... Eu vou ter que desligar a bomba. Aí espero todo o sistema esvaziar. Caiu aqui. Aí eu vou e faço modificações. Aí liga a bomba de novo. Espero todo o sistema encher. Porque... Por que que eu fiz isso aqui? Porque se você fizer alguma alteração aqui. Se você descava. Descava é ótimo, né? Mas se você... Ah, dá para a gente fazer... Só aqui, né? Se eu fechar essa válvula de líquidos. A água vai embora. Foi até bom eu ter feito essas válvulas de líquidos, então. Porque eu não preciso esvaziar todo o sistema. Eu só fecho e espero a água nesse sub-circuito aqui ir embora. A partir desse sub-circuito ir embora. Porque aí eu posso esvaziar um líquido. Eu posso esvaziar o cano. Mas, tipo... Resumindo. Voltando ao que eu estava falando. Se eu tentar fazer uma alteração aqui e demolir esse cano. O petróleo vai encher aqui. Vai ser um saco. É... Tá. Ó, essa aqui está... Isso aqui está fechado. Vê que então... A gente está começando a receber água constantemente. E aí o gás natural aqui vai aumentar. O que é muito bom, né? Então eu não vou precisar... Eu não vou ficar sem energia, que é a minha preocupação. Tá. Mas com todos esses aqui... Todos esses aqui funcionando... Espera aí. Esse aqui está desativado? Vou ativar. Porque... Por que estava desativado? Não lembro especificamente. Por que eu desativei esse? Ó, aqui está tendo muito hidrogênio. Nossa, hidrogênio aqui está bem menos, né? Mas bacana. Com esse tanto de hidrogênio aqui... É... Eu estou jogando um pouco de hidrogênio aqui em cima também, né? Querendo ou não, vai acumular aqui. Mas isso é bom. Porque... Isso significa que... Essa parte aqui não vai ficar sobrecarregada com hidrogênio. E até agora ninguém fez isso aqui, ó. Ah, consulho inacessível aqui. Ah, óbvio. Porque essa porta está fechada. Abre aí. Falar nisso, falar em porta fechada, assim que esse cano... Que essa água tiver uma temperatura boa o suficiente... Já dá para a gente levar essa água lá em cima e voltar finalmente... A plantar a flor de seda de maneira constante, né? Essa área aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer. Talvez eu faça uma outra plantação. Plantação de planta coquinha. Mas planta coquinha precisa de ser bem quente mesmo. Acho que o ideal é fazer aqui embaixo. É... Não sei, fazer mais banheiro, fazer mais quarto. Vamos ver o que eu faço aí. Eu podia pegar mais algumas coisas aqui também. Esses Mokura estão... Marcados para matar. Olha, ele está manso. Eles estão marcados para morrer e não... E não morre. Na expectativa... Na expectativa... Ah, ela está... Está tendo uns ovinhos. Como assim? Se ainda existir espaço. Se ainda existir espaço, ela vai considerar colocar ovos de novo. Será que ela vai botar ovo? Ah, botou já o ovo aqui. Eu acho que aqui eu vou fazer a minha... Minha incubadora. Acho que eu posso... Porque eu já tenho muita comida... Acho que eu posso tirar essas hangar, esses negócios aqui... E começar a fazer incubadora. Esses blocos aqui com certeza dá para desconstruir. E aí eu coloco as incubadorazinhas ali. Nossa, ela precisa de muita... Precisa de energia também. Muita energia. Ah, eu vou precisar de mais um sub-circuito. Eu estou achando que eu nem vou incubar esses trem. Eu vou pegar o ovo mesmo, né? Muito trabalho. Só desfaz aí. Vou pegar esses ovos e vou... Tem que colocar outra geladeira também. Pegar esses ovos e vou fazer omelete. Omelete. Vou fazer... Ah, hangar em conserva. Dá para a gente fazer também. Bolinho das neves. Vamos tirar um desse ovo. É, coloco o bolinho das neves para sempre. E os consumíveis... Não tinha... Bom... Colocado um monte de gente para comer o bolinho das neves, né? Mas a galera que se satisfaz com... Ninguém vai comer nabo. Quer dizer, nabo é... É, não. Ninguém come nabo, não. Só talvez os adaiosal que ainda está bem... Bem novo na vida. Carne, só os adaiosal que come. Hangar em conserva. Nossa, a qualidade é baixa. É, então não vale a pena fazer esse hangar em conserva, não. Com a pimentada a gente precisava só de umas pimentas coquinhos. Eu acho que tem que ser a próxima coisa que eu tenho que fazer. Eu preciso achar mais água suja. Bem que eu estou gerando água suja aqui, mas essa água suja está muito demorada. Deve. Certo, isso aqui vai demorar muito para encher. Tem esse tanto de água suja aqui. Falar nisso como é que está a temperatura. 22, 28. É, aqui a temperatura está começando a ficar mais alta, né? Eu acho que... O petróleo aqui está 24. Acho que o petróleo aqui está esquentando mais, por conta do que está em volta, do que ele está resfriando. Mas, vamos ver quanto que está saindo aqui. 3 graus. 2. É, vai estabilizar. Vai diminuir aos poucos a temperatura. Bem... Ó, está vendo? Está até 13. Antes estava 14. Aos poucos. Como eu disse, aos poucos. Aqui eu preciso colocar mais... Mais esse cano, né? Mais cano em volta aqui. Vai resfriar mais aqui. Essa água, se ela subisse, seria mais fácil. Porque aí eu colocava um salto para cá, um salto. Ou não, né? Eu acho que... Só fazer aqui assim. Volta para cá. Yep. Tá. Bom, então é isso, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Nossa, coisa linda demais esse stand de plástico que a gente pega desses dreckos. Vou encerrar esse vídeo por aqui. É... Ainda não estou pegando a... Nossa, essa água aqui está acabando, hein? Isso aqui é perigoso. Essa água está sendo transformada em água limpa. Espero que... Não, com germes. Germes de pulmão de limo. A água aqui está sem pulmão de limo. Eu não sei aonde que esse... Que está pegando os germes. Tem algum momento aqui. Eu tenho que fazer... Essa limpeza melhor, né? Apesar desse pulmão de limo. Talvez aquecer essa água depois. Enfim, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Até o próximo episódio. E... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.